Salve meus queridos, salve minhas queridas, muito obrigado por chegar a este vídeo, mais um vídeo aqui no Dona e Correio, uma teia de ideias e esse vídeo é muito especial, só que antes de qualquer coisa, antes de ir para o vídeo, antes de curtir esse produto mais que especial que eu preparei para este vídeo de hoje você vai, obviamente, fazer alguns passos aí, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho para você ter todas as notificações aí enviadas para você você vai dar um like nesse vídeo, porque daí ele se espalha, o algoritmo entende que ele é relevante, aí as pessoas vão conhecendo cada vez mais e você vai deixar um comentário aqui embaixo também, porque daí o algoritmo entende que você gostou e vai te recomendar automaticamente outros conteúdos aqui do nosso canal então, inscreva-se, ative o sininho, dá o like e deixa o comentário dia 26 de abril, semana passada, foi o meu aniversário e eu ganhei talvez o melhor e maior de todos os presentes que eu podia porque coincidiu com o dia em que eu gravei uma entrevista mais que especial com Helena Inês esta que é talvez a mais importante artista viva em nossos tempos porque ela é realmente a história do cinema brasileiro moderno em pessoa e também foi casada muitos anos, até 2004, com o Rogério Sganzerla grande cineasta brasileiro, diretor de, entre outros, o Bandido da Luz Vermelha, Mulher de Todos, Copacabana Monamur enfim, um dos grandes iconoclastas aí, um dos criadores de uma das linguagens cinematográficas mais interessantes aí nas últimas décadas do nosso cinema foi um papo muito gostoso para homenagear em primeiro lugar os 75 anos de Rogério Sganzerla que ele faria hoje, dia 4 de maio Rogério que nos deixou em 2004, precocemente, não é? e nós nessa entrevista conversamos muito a respeito do Rogério a respeito da carreira da Helena e a respeito dos caminhos do cinema brasileiro desde quando a Helena começou e o que ela vislumbra para o futuro também o papo está muito bacana espero que vocês gostem muito obrigado pelo prestígio de vocês primeiro de tudo, eu quero muito agradecer novamente você, Helena pelo aceite de estar aqui para conversar sobre cinema, não é? e de alguma forma também um pouco sobre artes, né? essa é a missão do canal Uma Teia de Ideias este canal que eu estou alimentando aí aos poucos, mas de uma maneira obstinada, não é? e você é a primeira pessoa que eu trago em forma de entrevista, não é? então, para mim também é muito importante essa nossa conversa justamente para marcar aqui algumas novidades do canal e assim por diante, não é? muito obrigado eu sei, né? fazendo a minha lição de casa, não é? eu sei que quando se fala em Helen Inês existem vários vídeos em entrevistas suas em que está assim Helen Inês, a anti-musa a Helen Inês disse ah, não gosto muito desse termo musa do cinema brasileiro e tal então eu não vou chamá-la de musa permita-me chamá-la de uma espécie de reserva moral e ética aí do cinema moderno que ainda bem está conosco para poder compartilhar com toda a sua história com toda a sua experiência obrigado mesmo de estar aqui obrigado e para mim também é um prazer enorme você é um companheiro nessa luta, né? pelo bom cinema brasileiro com certeza por falar em luta uma palavra muito bem colocada era por aí que eu gostaria de começar porque quando a gente olha para a sua carreira, Helena nós temos uma espécie só pela sua carreira uma dimensão do que é o cinema brasileiro moderno como eu falei desde quando nós começamos pensar em cinema novo passando pela ascensão e queda do cinema novo por conta da ditadura militar do AI-5 o surgimento do cinema que muitos chamam de marginal e que os cineastas alguns deles ou vários deles não gostam muito desse termo marginal depois nós temos os anos 70 com todas as suas idiosincrasias os anos 80 em que você também participa num momento em que o cinema brasileiro de novo começava a cair para o fim da Embrafilme, não é? depois o reinício a partir de Carlota e Joaquina a partir de meados dos anos 90 você estava lá também e hoje uma produtora uma diretora uma atriz uma roteirista ou seja uma artista completa dentro do nosso cinema então a primeira coisa que eu gostaria de saber de você é como você vê essa essa linha cronológica do cinema brasileiro porque eu até costumo dizer para os meus alunos às vezes em aula e em palestra em textos que eu escrevo e produzo enfim que parece que o Luiz Sérgio Persson ele foi um pouco profético no filme São Paulo S.A. quando o personagem do Valmor Chagas anda por São Paulo e diz trabalhar recomeçar recomeçar tudo de novo mil vezes recomeçar parece que isso define o cinema brasileiro não é? e você como testemunha de tudo isso como é que você vê hoje em 2021 na situação que nós vivemos toda essa história do cinema brasileiro? então o momento é trágico nós estamos sem nenhuma possibilidade de produção foi o primeiro o primeiro ato do governo do Bolsonaro foi destruir a Ancine olha só e vim com a lei pro Anê e a Cinemateca e a Cinemateca e a Cinemateca não é? e a Cinemateca então é gravíssimo o momento é gravíssimo não é? eu tenho feito inúmeras lives ultimamente e uma inclusive que foi especialmente emocionante com os 75 anos do Júlio Brassani você entendeu? e como eu admiro a resistência de se fazer cinema ele agora está lançando um filme novo inclusive que a Din trabalha que é um prazer grande porque Júlio é uma uma amizade cinematográfica muito profunda nas nossas vidas né? claro então é tudo tem um sentido é pra mim é é assustador mas eu vou com calma e enfrento mais uma vez eu digo a mim mesma eu não tive medo outras vezes né? quando destruiu-se também a Embrafilme né? que era carregada também de problemas ela ela beneficiava é um número pequeno de pessoas ela tinha uma política algumas vezes né? irregular apesar de ter tido Roberto Farias por exemplo uma pessoa magnífica não é? como o diretor da Embrafilme então eu digo isso a mim sabe? é eu não vou ter medo porque dá medo dá medo eu estou com um roteiro em andamento num trabalho que eu acho muito bonito é para para Ramaca que é uma produtora do Nordeste do Henrique Dantas engajadíssimo e como aonde entrar não é? com esse roteiro tenho mais dois roteiros feitos esse eu fiz para Ramaca é uma produção dele deles e que eu possivelmente vou dirigir e tenho dois filmes também dois roteiros prontos é muito bem avaliados como é que eu vou filmar agora? pois é o último o Fakir já foi assim Fakir parecia que eu estava antecipando as coisas eu digo vou esquecer assim já foi uma produção completamente independente já era era Temer apesar do fora Temer quase que virou fica Temer de tão horrível pois é nós já estamos arrependidos de desejar uma coisa você deseja uma coisa e não sabe o que pode vir além mas também é assustador porque ele está ameaçando ser candidato a presidente pois é então é o é o é o looping nós vivemos é inacreditável né é inacreditável eu estou conversando também com amigos ontem eu conversei com o Sérgio Mambert que fez 82 anos e grande amigo meu e e que a a Globo nos pediu o Banho da Luz Vermelha algumas cenas para passar no programa de que o Bial está fazendo no aniversário dele e ele e ele escolheu exatamente aquela cena maravilhosa da receita ótimo e como foi feita não é que foi maravilhoso porque eu nesse período eu estava em Cuba certo eu cheguei em cima sabe em cima e e foi muita gentileza muita vontade de Rogério que eu trabalhasse porque eu cheguei em cima na terceira parte do filme não dava mágica não é e ele me contou que Rogério que ele perguntou Rogério qual é o texto né Rogério é escritor é tudo muito escrito mesmo né mas aí ele respondeu você quem sabe isso é interessante essa questão do 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 Rogério escritor porque eu já ouvi por exemplo do João Silvério Trevisan que também estava lá fazendo cinema na virada dos 60 para os 70 e hoje um escritor é do qual nós temos que nos orgulhar muito e ele dizia ele dizia exatamente isso ele dizia que por mais anárquico que talvez pareça o bandido da luz vermelha se bem que eu não acho anárquico a gente vai chegar lá na hora de falar esse respeito por mais anárquico que parecesse era tudo escrito era tudo pensado era tudo calculado e eu fico imaginando né a genialidade de uma pessoa que consegue fazer um filme que é cheio de minúcias e que ele é bem minucioso mesmo muito mais minucioso em termos de abordagem social e pessoal né quer dizer se a gente pensar no cinema novo o Glauber falava muito de atingir o inconsciente coletivo através do transe mas me parece que o cinema por exemplo de o bandido da luz vermelha de a mulher de todos está procurando uma espécie de inconsciência coletiva por meio da própria inconsciência do ser não é eu fico pensando como que o Sganzerla foi genial em pensar essas camadas do filme não é porque no primeiro momento nós pensamos de fato que ele pegou o material bruto ali organizou aquilo de uma maneira quase dadaísta quase colando aleatoriamente mas não aquilo estava pré-programado então ao bandido não há dúvida que o roteiro já foi publicado sim mas é um roteiro inclusive muito palavroso ele é rico ele é é e um roteiro extraordinário e Rogério é um grande roteirista o Luz nas Trevas a Volta do Bandido à Luz Vermelha que foi uma adaptação minha ao roteiro dele e isso para mim significou muito e me deu uma oportunidade extraordinária que foi exatamente através desse roteiro que eu achei que eu deveria dirigir sabe eu não pensava em fazer um ter o que se chama uma carreira isso ainda continuo sem jamais pensar mas uma série de filmes como diretora competindo em festivais quer dizer completamente profissional nesse sentido enquanto Rogério estava vivo eu não pensei nisso sabe eu eu me expressava também imensamente através de todos os filmes mesmo os que eu não trabalhei que por sinal para mim o Tudo é Brasil é o melhor dos filmes dele acho que um dos melhores filmes do cinema de 97 já na retomada 97 ele é um grande roteirista mas no caso ao mesmo tempo ele é anárquico como o próprio ser não é bastante dadaísta custeio da expressão não é eu acho o Rogério genial sem a menor dúvida não é independente porque o parentesco ter sido vivido 35 anos com ele feito esses filmes maravilhosos poderiam me dar uma proximidade e eu ficar um pouco tímida de dizer isso mas é a verdade ele é extraordinário mesmo claro é é uma experiência fantástica fazer cinema com ele então essa pessoa que é tão intelectual extremamente intelectual em matéria de cinema elitista o Rogério é um cinéfilo elitista ou seja eu acho que Orson Welles diz muito nesse sentido na importância que teve para a própria vida e carreira do Rogério ali houve uma coisa fortíssima fortíssima e eu vou inclusive voltar a ler um trabalho que foi feito pelo Samuel Paiva que é maravilhoso é a figura de Orson Welles no cinema de Rogério Gansela esses filmes então me interessa muito voltar a rever foram inúmeras vezes a linguagem de Orson Welles eu acho um dos maiores filmes do cinema com certeza com certeza e volta a voga agora principalmente por causa do filme Manc que estava ontem mesmo comprando a Oscar e tal não focado no Orson Welles mas na história do Cidadão Kane agora pela perspectiva do roteirista muito interessante isso também e eu achei muito bacana que o João Lanari João Lanari boa essa pessoa uma pessoa maravilhosa ele fez um fez um trabalho escreveu uma coisa sobre a partir do Fachir sobre todo esse meu trabalho e depois ele escreveu também sobre esse filme e me mandou o Manc é sempre me chamou muita atenção porque assim eu na realidade eu pesquiso o cinema brasileiro e acho que comecei essa minha paixão justamente pelo cinema novo porque quando eu era adolescente no começo dos anos 90 o cinema novo era mais ou menos o que hoje é o cinema da retomada para a juventude que está entrando por essa seara quer dizer o cinema novo era o último grande movimento que historicamente estava consolidado no entanto me chamava muito a atenção isso é uma herança de família meu pai falava muito do Bandido da Luz Vermelha não só do personagem mas do filme porque fez parte da juventude dele então e eu muito curioso muito curioso até que um dia acabou sendo exibido na TV veja só na Rede Globo a uma e meia da manhã na época em que a Rede Globo exibia grandes filmes de fato que enriqueciam essa história do cinema nacional e tal e eu ficava muito intrigado com essa grande diferenciação na realidade que havia entre o cinema novo como movimento mas um novo cinema como tendência geral de um país que passava por uma revolução e quando eu comecei a estudar de uma maneira mais aprofundada o que é chamado de cinema marginal eu não consigo ver muita separação entre o cinema novo e esse cinema praticado por exemplo pelo Bressani pelo Sganzerla naquele momento só que o meu ponto é que na literatura toda sobre história do cinema brasileiro às vezes a formação desse movimento do qual você fez parte do qual o Rogério fez parte o Bressani fez parte etc é um ponto nebuloso na história do cinema brasileiro quer dizer eu não sei exatamente o Rogério tenta ingressar no cinema novo não consegue daí vem para São Paulo toma contato com os veteranos dos estúdios e de repente entrega uma obra tão revolucionária quanto o Bandido da Luz Vermelha e Helena Inês vem do cinema novo de repente está ali trabalhando com o Rogério Sganzerla e depois a gente já tem um desdobramento disso como aconteceu isso Helena não sei se eu falei demais uma pergunta ficou demasiadamente longa não ficou longa mas tem um momento uma curva que não aconteceu o Rogério não tinha nenhuma ligação com o Rio de Janeiro tá né ele estudava ele estudava ele fez o Mackenzie né e estudava aqui a gente tem que lembrar quando ele escreveu o roteiro do Bandido que ele vinha de Cannes premiado com o curta metragem dele né documentário ele ele tinha 21 anos né então ele não tinha ainda essa história ele era um menino estudante escritor também nos jornais mais importantes nos suplementos literários né que eram fortíssimos não é tem que se explicar isso aos jovens a força que tinha né no suplemento literário ele escrevia nos dois melhores no Estado e na Folha na Folha eu lembro um pouquinho antes disso na Bahia com Glauber como nós esperávamos do Jornal do Brasil sabe o suplemento literário que era extraordinário para se inteirar do que aconteceu claro o concretismo concretismo claro foi influenciadíssimo foi fortíssimo né eu acho que se era mais desculpe porque você é jovem mais inteligente né pelo menos de pessoas se encontrava não é havia um interesse enorme como hoje tem né mas esse momento é tão sombrio que a gente mas hoje também existe né mas nesse momento sombrio resiste ainda que eu poderia citar várias pessoas com essas jovens cineastas com essas qualidades né mas então a formação de Rogério é São Paulo né São Paulo na veia mesmo é você dizia justamente a respeito desses cadernos culturais e tal e como isso estava ali estudante estudava aqui o irmão dele foi produtor do Bandido da Luz Vermelha meu irmão mais velho estudava aqui era São Paulo ele não tinha contato com o Rio tanto quando ele foi para o Rio pela primeira vez o Gustavo Dow me falou que ia chegar um gênio um menino um gênio um gênio de São Paulo um crítico e foi assim que também que o Sérgio Manberto me falou dele estranho que ele era um gênio ou seja eles já conheciam o Rogério a escrita do Rogério o Sérgio Manberto falou exatamente que ele era como São Elves porque eu cheguei são complicadas muitos cortes dadaístas também quando eu cheguei para fazer o Bandido então eles Lena ele falou o menino é um gênio é um Orson Welles sabe porque nós éramos mais velhos que o Rogério sete anos ele era uma criança para a gente aquele menino é um gênio e da mesma forma o Gustavo Dow se referiu a ele como uma pessoa de outra geração genial não é e nós fomos ao nosso primeiro encontro foi uma festa na casa do Lúcio Costa da filha Helena que fazia parte do sistema novo sabe Helena sempre foi muito inteligente muito bacana e deu uma festa louquíssima que inclusive se bebeu tanto que as pessoas caíam desmaiavam tudo meninada meninada é meninada e artistas internacionais o Rogério tinha ido tinha sido convidado para essa festa e aí ele me apresentou uma crítica que ele tinha feito da do Padre Amorça porque eu já era uma atriz né consagrada e ele era um jovem escritor crítico e me deu eu li a crítica e foi daí que nós começamos ele me convidou logo com toda a distância profissional para eu fazer o Bandido da Luz Vermelha eu falei que eu tinha compromissos fora do Brasil tinha um festival de Berlim em 66 com com o Padre Amorça e depois eu eu iria para o Bandido de um convite não podia dizer não né imagina um convite em 69 para ir a Cuba 68 né começo de 68 e ainda demorei mais voltei porque em maio quis ir para Paris ficamos em Paris eu e Júlio maio de 68 maio de 68 em Paris fizemos profundamente a revolução e vim correndo para o Brasil para fazer o Bandido eu nem valorizava tanto sabe só vivia claro porque na verdade eu tinha outros problemas afetivos né certo tipo a minha filha né Paloma que aliás definiu muito bem essa conjunção de Rogério e Glauber com Bandido em Trânsito aí eu fico pensando justamente nessas energias que se conjuminam de uma forma imponderável e que acho que acontecem de século em século ou de dois séculos em dois séculos né quer dizer de um mesmo ambiente artístico juntar tantas cabeças que pensam de uma maneira tão afinada não é que pensam de uma maneira afinada no sentido lato claro né cada um com a sua própria poética digamos assim né mais afinada no sentido de estabelecer uma revolução estética uma revolução ideológica de mostrar de fato um além tá e isso que eu acho mais lindo assim quando a gente coloca justamente esse triunvirato que foi Glauber Rogério e é Júlio né que ainda produzindo e fazendo né como que surge exatamente esse ponto de contato em que começam a surgir as primeiras produções da Bel Air né a gente tem a Mulher de Todos que pra mim é fantástico é difícil eu como cinéfilo definir de qual eu gosto mais do bandido ou da Mulher de Todos ali naquele momento na realidade eu acho que eu gosto dos dois e não há muito sentido em ficar julgando qual é mais interessante eu acho que ambos têm as suas qualidades dentro de um determinado registro ali né mas como que começa justamente porque em algumas entrevistas em algumas coisas que eu já li a respeito desse momento parece que há um momento ali depois do AI-5 e desse arrochamento da da repressão que vocês de fato são obrigados a pegar a roupa e ir embora no dia seguinte do país né e mesmo assim não deixam de fazer cinema pelo contrário a Bel Air se não me engano produziu seis longas em três meses corrija-me se eu estiver completamente errado né mas como que se dá esse momento você falando eu fiquei pensando também nesse momento não é o mesmo de hoje né não é o mesmo é esse momento de 68 a 70 foi o período que eu fiz mais teatro peças magníficas com Martim Gonçalves cenografia de Hélio Achibauer com todos os diretores eu fiz Zien Binsky Jane Rato esse momento o teatro também se não fosse a pandemia só tinha o Sesc verdade verdade não é então era isso foi diferente agora a Bel Air realmente o momento nós o rapaz menino que tinha feito o Bom de Danos Vermelha né eu e Júlio é começamos a chamar excessiva atenção excessiva atenção e e aí fomos avisados com amizade né é que tínhamos que sair do Brasil pelo menos aquele momento tinha tava tava em cima e já tínhamos sentido várias vezes né várias vezes é inclusive essa coisa típica de jogar o carro em cima da gente sabe ah é também quer dizer na verdade o filme incomodou bastante e também o nosso tipo porque pra ter um tipo daqueles que a gente tinha se você olhar era dos 70 realmente tá entendendo o tipo mais do pojado e o conservadorismo era uma cusparada no conservadorismo era e foi isso também um social disso né foi o hipismo intelectual né porque na verdade nós não tínhamos a origem hip os hip eram os sem terra né mas ele se expandiu né pela intelectualidade pela espiritualidade né e aí o mundo mudou a cara mudou a cara o desbunde o Zé Celso diz isso tipo o desbunde foi extremamente interessante sabe politicamente arrasador é a própria tradução daquilo que o bandido diz no filme pela pela enfim pela canalização do Rogério no roteiro né quando você não consegue fazer nada você avacalha isso aí escolhendo porque isso na realidade diz muito também dessa relação que existia no momento talvez com a própria arte conceitual não é quer dizer fazer da própria vida uma obra de arte um happening uma performance né talvez isso esteja mais presente nos filmes que foram feitos a partir do Copacabana Monamur talvez né principalmente Copacabana pois é e eu fico muito muito pensando assim nessa nesse momento específico em que vocês vão para o exílio em que começa essa produção vocês estavam então no exílio vocês tinham uma proposta estético artística poética que justamente tinha a ver com isso que você disse o desbunde não é a vivência desse desbunde como que era produzir do ponto de vista prático mesmo conseguir negativo câmera reunir pessoas pensar minimamente o roteiro enfim como que era essa produção como é que vocês viviam esse clima de produção independente do independente sim no Brasil você fala ou nessa viagem nessa viagem porque no Brasil até talvez o o bandido e o mulher de todos nós temos aí o o amparo das produtoras ali da região da boca não é que são remanescentes dos estúdios paulistas da Vera Cruz da Maristela etc né mas a partir do momento em que vocês se lançam nessa aventura marginal e aí eu vou usar o termo marginal obviamente dentro desse contexto de estar de fato buscando algo pela margem né por uma terceira margem talvez a partir desse momento como que que vocês conseguem viabilizar filmar produzir mostrar não é como que era então é só você dar uma observada eu 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 me ponho numa numa no terceira via um outro pensamento não não tenho muito a ver com com o que com isso mas ao mesmo tempo fui a produtora né nesse sentido é com os trabalhos que eu fazia no teatro era uma atriz bem paga né era considerada da musa né então eu tinha uma posição muito elogiada cheia de prêmios principalmente isso né o padre a moça ganhei todos os prêmios passava mal o padre a moça mulher de todos também então esses filmes mulher de todos e bandido foram glorificantes e ao mesmo tempo eles no caso do bandido isso não é o que eu vou falar agora que você perguntou outra coisa o bandido ele foi ele foi o filme mais invejado né da história que eu conheço então havia interesse em chamar esse filme de marginal então me fala então me fala especificamente disso que eu achei isso maravilhoso do bandido da luz vermelha ter sido um filme realmente invejado naquele momento foi terrível e histórico já de uma sessão na líder que foi passado pela primeira vez o bandido da luz vermelha o que causou no cinema novo ou seja uma espécie de mal estar mal estar queriam atirar para um filme da direita entendeu é um filme que termina com Jimi Hendrix com rock sim então o filme ele o cinema novo fez de tudo não é para apagar esse filme o bandido da luz vermelha é em em 15 dias isso também todo mundo sabe foi pago e aí deu lucro nós recebíamos na Europa Rogério e eu porque eu já era a sócia de Rogério na Mulher de Todos é uma mensalidade enviada pelo Flávio Sganzer o irmão dele que era produtor você entendendo que nos mantinha eu fui para a África nós tivemos dinheiro Londres foi uma época de dinheiro nós tínhamos dinheiro vocês estiveram em Londres no momento em que o em que o Demiurgo foi feito também não é? do Jorge Maltner talvez mais ou menos naquela época não foi? é o Demiurgo foi em Nova York mas teve teve trechos em Londres também não? teve mas não não lembro bem mas eu acho que sim foi foi mas a minha ligação com o Maltner principalmente veio de antes também mas nós nós passamos um mês com o Maltner exatamente em Nova York quando fizemos a Bat Bomba sim ou Carnaval de Lama Carnaval na Lama o Maltner fez uma música para o filme Maltner sabe se lembra mais do filme do que eu até e foi esse período e esse filme desapareceu isso já é uma outra história a Carnaval de Davi pediu para fazer uma exposição junto a Helio Oiticica em Paris e nunca voltou Ah tá e era o material Bruno bom vamos só vamos só voltar um pouquinho atrás para não perder o fio da meada sobre esse filme porque então o que você está me dizendo é que graças a todo o sucesso do Bandido da Luz Vermelha e o que isso trouxe de renda da negociação do filme então vocês estavam mais tranquilos para experimentar que é o que na verdade todo artista gostaria de poder fazer quer dizer estar numa situação em que possa experimentar e aí vocês vocês produzem todos esses filmes do Julio e do Rogério em pouquíssimo tempo não é? então aí a ordem também para a gente tem que entender como é que é feito Londres foi depois da Bel Air não é? Ah tá tá perfeito a Bel Air sim foi produzida com dinheiro pessoal nosso né meu Julio Rogério né com nossos filmes que tinham feito sucesso A Mulher de Todos foi vendido para aqueles países baixos né como se chamava sim Bélgica Holanda isso e com um filme meio é mesmo é as histórias com A Mulher de Todos são maravilhosas porque é muita coisa para eu lhe contar mas vou falar sobre isso na Índia ele foi escolhido entre 350 filmes que passaram no festival de uma mostra de Rogério em Calcutá para passar entre 350 filmes foram escolhidos alguns tipo 8 10 filmes para viajar pela Índia e aí num desses lugares que nós estávamos incrível Siriguri eu perguntei para o produtor como a Mulher de Todos imagina a Índia e Mulher de Todos como a Índia tinha sido convidada como a Mulher de Todos tinha sido convidada para um festival curiosa sobre isso aí ele me disse porque é um filme para a família na Índia é um filme para a família nos Países Baixos é pornô é um filme pornô é só sendo dadaísta mesmo com certeza quer dizer na verdade o que pode parecer extremamente afrontoso para uma cultura é extremamente familiar para outra é increditável e nós em festivais também durante todo esse período da Mulher de Todos até hoje me perguntam às vezes como era a reação da minha família como era a reação dos meus pais como era o público e é exatamente o oposto da Índia quando eu abri o discurso fui aplaudida um minuto por um milhão de pessoas é inacreditável é inacreditável a gente não compreende as coisas então agora no caso de Londres por exemplo Rogério filmou em Londres ele comprou uma câmera que está aqui é linda uma câmera pequena 16 milímetros uma câmera assim 16 milímetros de corda ah sim uma colega sei lá que tinha sido não isso é que tinha sido usado na guerra entendendo pelo ah cine reportagens nossa isso cine reportagens pelo fotógrafo do Goddard então ele comprou essa câmera e nós fomos para a África fazer um filme que era o mijou fora do baralho e o qual está é o o Stratos que a Sinai fez sobre porque também foi para o Mã do Rio e durante o tempo acabou e nós temos somente essa parte do do negativo isso fora do baralho isso é fora do baralho então Londres foi isso em Londres eu inclusive fui convidada para fazer um filme como atriz não me interessei eu estudei dança eu ficava todos estudando dança e indo aos concertos de rock é porque Londres estava vivendo realmente o momento da contracultura muito forte era o swing em Londres que vinha que em termos de cinema vinha justamente logo após ao New Cinema que são aqueles jovens do pós-guerra que trazem o jazz que trazem a cena noturna para o cinema e depois a gente tem a vamos dizer assim a apropriação meio pop dessa contracultura que vem com Richard Hamilton com a própria arte do Andy Warhol vindo dos Estados Unidos para a Inglaterra que é muito interessante e o Carnaval na Lama como surge porque assim eu vou dizer porque que me chama tanta atenção esse nome eu já li Carnaval na Lama e Carnaval de Lama e o título alternativo que é o Bet Bomba não é? Bet Bomba a exibicionista a exibicionista e Carnaval na Lama esse filme é trágico né? ele desapareceu talvez seja chato um dia existe também entre as minhas filhas o interesse pela obra dele a Sinai usa esse trabalho e ele pode ser encontrado mas isso já gerou um problema muito chato que foi quando a Catarina Davi veio ao Brasil no Rio de Janeiro no CCBB foi muito ela desapareceu o filme de Rogério ele esteve lá e até onde me consta até onde eu pude apurar o que ficou foram fragmentos do copião quer dizer não existia ainda uma versão montada do filme foi o contrário tinha a versão montada era a única que tinha e foi montada do copião não tinha ah entendi existem algumas coisas que são do filme por exemplo as minhas cenas pertencem como Malte e foi um período também que eu estava com as crianças pequenas bem pequenas com Sinai eu vi pouco esse filme é um filme que eu posso falar pouco eu vi Rogério fazendo todo o tempo inclusive ele filmava muitas imagens de televisão tá nesse momento vocês estavam onde exatamente estávamos no Rio no Rio já tinham retornado e é uma coisa que me às vezes me dava uma certa agonia porque ele devia ter ficado em São Paulo o Rio foi difícil eu fico imaginando isso também porque parece que em São Paulo havia embora não houvesse digamos um movimento como o Cinema Novo aqui em São Paulo talvez havia-se talvez uma maior receptividade uma maior cooperação entre os cineastas então parece que o Cinema de São Paulo até pela própria pela própria estreia do Rogério no longa-metragem com Bandidos da Luz Vermelha parece que sempre foi um pouco mais aberto a esse tipo de ousadias de experimentações de algo que propusesse um programa mesmo que individual ao invés de ser um programa coletivo em que todo mundo tinha que estar fechado com o movimento em prol de algo comum não sei se estou falando bobagem em inferir esse tipo de coisa isso existe mas Rogério não pertencia a esse grupo que se autoajudava por motivos pessoais dele não sei quais eu sei que ele me falou uma coisa muito linda e talvez pensando mesmo em eu falar isso tinha pouco poucos meses de vida estava paralítico paralítico e ele disse olha eu quero que eles saibam do nada sabe mas eu sei o que ele estava fazendo dizendo eu quero que eles saibam e só foi amor foi vontade que eles fizessem melhor não é Rogério era muito crítico querido sim é óbvio que eu não tenho essa dimensão real é óbvio mas das entrevistas que eu vi dos trabalhos que eu li sobre ele e dele também quer dizer aquela seleta de críticas dele que foi lançada na época da ocupação Rogério Sganzerla no Itaú organizada inclusive por um grande amigo meu Sérgio Medeiros e ali dá para perceber a personalidade do indivíduo quer dizer eu acho que o Sganzerla ele tinha uma personalidade muito forte e obviamente que você pode dizer muito melhor mas também sempre me pareceu que era um artista que estava bastante comprometido com o sentido da arte com o que ficaria para as próximas gerações tanto é que salvo engano signo do caos é lançado postumamente né é é ele passou em alguns festivais ele vivo ele ganhou ele ganhou o prêmio de melhor diretor e melhor montagem se nos últimos momentos dele nos últimos momentos ele já não falava mais praticamente e e a Jean estava em Brasília né acompanhando o festival e me avisou meu pai ganhou e aí eu falei para ele Rogério você é o melhor diretor e aí ele disse melhor diretor que coisa linda só para contextualizar quem está assistindo a gente conversar o Rogério nos deixou muito precocemente aos 57 anos em 2004 e faria 75 anos agora e essa é a razão da nossa conversa e o signo do caos Helena assim é é um outro filme sobre o qual eu gostaria de falar um pouquinho com você também porque eu considero talvez um dos melhores filmes assim que eu já vi produzidos na história do cinema brasileiro de novo né exemplo de O Bandido da Luz Vermelha parece que na verdade as peças elas se encaixam como que moldadas uma para encaixar na outra né quer dizer o primeiro longa junto com o último longa é e um filme que aparece né quer dizer 2003 2004 aí 2005 enfim quando de fato ele começa a circular ainda que restritamente né eu fiz um levantamento das datas depois circulou em alguns festivais você acabou de narrar essa história linda de quando ele ganha o prêmio de melhor de retorno né ele é um filme que ele me parece de novo é o tal do Anjo Torto do Torquato Neto e do Carlos Drummond no momento da retomada do cinema brasileiro em que parecia-se que todo mundo ia se conformar com uma espécie de indústria cinematográfica nacional que olhasse para o filme sobre a favela sobre as mazelas de uma classe média seja lá o que for aí de novo aparece Rogério Sganzerla trazendo o signo do caos e trazendo o caos para dentro de um cinema que desafina o coro dos contentes né e é um filme que também por outro lado retoma essa espécie de obsessão eu vou usar a palavra obsessão mas é de uma forma muito carinhosa muito saudável essa obsessão de Orson Welles né porque é um filme que de novo vai falar sobre a censura e sobre e a produção de o signo do caos você tem lembranças disso de como foi de quanto tempo levou porque aqui no Brasil a gente sabe que infelizmente os diretores eles começam a planejar um filme pensando em lançá-lo dali cinco anos com muita com muita sorte muita muita boa vontade de investidores e tal e o signo do caos como que ele surge porque além de tudo é um filme que ele também foi feito em 16 milímetros né ele também tem uma certa experimentação que remonta aos anos 60 mas que está ali no começo dos 2000 não é no começo de governo Lula num começo de talvez esperança para o país e para o cinema nacional e para a cultura e é justamente nesse momento que precocemente ele nos deixa né eu não consigo deixar de pensar nesse filme como uma espécie de presente que foi entregue para quem ficou e para quem a partir dali seguiu produzindo né é querido eu penso assim ouvindo você e você pergunta você lembra do signo do caos é o signo do caos foi a produção mais dolorosa você possa imaginar né foi dificílimo extremo foram seis anos seis anos seis anos ele começou o trabalho imensas dificuldades até que surgiu uma possibilidade na Rio Filme com o carrilho na direção né carrilho claro um grande intelectual sim teve uma produção para o filme e o filme foi realizado aí neste momento da produção olha que coisa inacreditável a vida de uma pessoa né nesse momento que ele estava terminado o filme ele adoeceu quando terminou é terminando já estava pronto nós fomos a Nova York o meu primeiro filme o Reinvenção da Rua ele filmou Nova York né com Marcos Bunisson que tinha sido fotógrafo também né signo do caos e é é muito forte essas lembranças para mim na verdade né e exatamente quando estava pronto esse filme ele adoeceu e saiu da imprensa que ele estava doente aí aí estava doente que ele estava com câncer aí saiu na Ilbegar de Angel Angel que era aquela cronista do JB uma opinião dizendo que não é porque ele devia a Rio Filme inventou essa doença ah sim desculpa desculpa fugir do protocolo mas com essa frieza é com essa frieza aí foi um sofrimento horrível dizia que ele era um fangatê que tinha feito o bandido da luz vermelha era um fangatê que agora com certeza pagaste contas não tinha contas nenhuma apagar ele recebeu a produção fez o filme tudo certíssimo nem era ele nem era ele era outro executivo e aí ele realmente chorou ele falou eu e o fangatê que trabalho desde 16 anos pois é agora você veja houve um processo é no na na nesse processo no Rio de Janeiro a minha filha Sinai disse que a juíza parecia minha advogada tá entendendo tão revoltada conquistava e aí deram uma uma multa um pagamento de 200 mil e que sabe quem trabalhou com a gente Merval Pereira que na época nossa o mundo é muito pequeno mesmo né nos recebeu pra tratar o negócio mas foi pago tudo direitinho mas você veja o que é é uma uma vida assim que eu não quis ter pra mim isso acho que nunca quis ter por isso eu consegui sabe sair dentro disso eu não queria essa tragédia e também essa tragédia é o compromisso dessa tragédia é uma genialidade também não é a minha então eu preferi um outro é continuar também de uma certa forma é eu digo não digo mais é é estragando o couro dos contentes tá entendendo eu vi que os contentes já não tem nenhum sentido pra mim nesse sentido é eu eu fico um pouco pensando até por um pouco de experiência pessoal nos tempos recentes é e você participou do cinema novo de uma maneira muito intensa e já falou muito sobre isso já falou sobre o machismo no cinema novo abertamente né todas essas questões é às vezes eu tenho um pouco de impressão e você me contando essa história agora sobre né essas insinuações sobre o Rogério dizer que tá doente porque tá devendo dinheiro enfim essas coisas eu fico pensando se uma das um dos problemas do cinema novo né não foi ter deixado assim uma espécie de geração de neomilícia me desculpe se o termo é muito forte mas algumas pessoas que eu acho que transformaram o cinema novo numa espécie de dogma né a partir desse dogma nada mais pode existir e tudo é deslegitimado se confronta o cinema novo né eu digo isso porque como eu disse a você eu pesquiso muito os cineastas paulistas e os cineastas que produziram em São Paulo durante os anos 50 e 60 então dois deles sobre o qual eu me debruço e por conta disso você também recebeu o convite ao Anselmo Duarte não é que também teve problemas com todas as questões do Anselmo etc ele também teve problemas com a juventude do cinema novo e o Valtero Gucuri também foi outro que né ficou alijado então o cinema novo na medida em que é talvez um dos grandes movimentos do nosso cinema ao longo da história desde o começo do século 20 até hoje sem dúvida alguma por outro lado é um movimento que gera uma série de fanatismos que acabam gerando que acabam culminando melhor dizendo talvez em acusações como essa que você acabou de me narrar e que eu fiquei um pouco perturbado com isso porque é inconcebível não é como que você vai inventar uma doença de uma gravidade tal somente para fugir do fisco digamos assim né de qualquer maneira o signo do caos é talvez como eu falei um dos maiores filmes aí é é da história do cinema brasileiro e eu acho que para para a gente ir caminhando para o encerramento dessa conversa de toda essa experiência né histórica no cinema brasileiro de tudo que o Rogério produziu de tudo que você produziu antes de conhecer o Rogério depois com o Rogério e depois do falecimento do Rogério toda a carreira que você continuou fazendo luz nas trevas né quer dizer dando continuação aliás parênteses o luz nas trevas era um plano que o Rogério já tinha de fazer era uma continuação que ele já tinha já tinha como certa que ele gostaria de dar pro randido da luz vermelha lá atrás ou mais recentemente há 10 anos que ele escrevia no final de 80 90 ele começou a escrever coisas que interessou por essa ideia uma vez eu perguntei a ele assim a noite do nada sobre o bandido porque ele mas acho que ele também foi uma coisa coincidente e não se falou mais nisso e ele escrevia e era adorável porque eu via ele no quarto escrevendo no quarto dormindo eu via ele escrevendo as gargalhadas e ria muito que é muito engraçado mesmo muito engraçado incrível aliás eu confesso que eu preciso revê-lo faz um tempinho já que eu não vejo a melhor coisa do filme são os diálogos os diálogos são extraordinários eu assisti esse filme no Rio sentada junto do Júlio e aí eu olhei quando terminou eu falei pra ele é o que eu pude fazer bonito né ele falou fez muito mas é isso é o que eu pude fazer pra manter esse espírito ele tinha que ser mesmo a palavra e aí claro com todo o capricho um fotógrafo maravilhoso atores inacreditáveis eu me lembro de Paulo Goulart faz um papel pequeno de todo São Paulo inteiro as mulheres magníficas vale a pena você assistir o filme eu vou rever sim porque eu vi na época eu revi depois no home video no DVD ou passou no canal Brasil agora eu não me lembro exatamente mas eu devo dizer que talvez um dos seus filmes ali assinando a direção que mais me emocionaram e que é um com certeza que eu mais gosto é a canção de Baal eu gosto acho lindo o filme eu gosto dos meus filmes pois é eu acho eu acho que existem existem tipos de filme que eles são de fato feitos para serem assistidos como se como quem lê um livro de poesia né você quer dizer o sentido o sentido ele é muito individual e intransferível e a forma ali acaba sendo muito mais importante que o conteúdo na medida que o conteúdo vai ser absorvido por cada espectador eu acho admirável quem consegue fazer isso poucos diretores conseguem fazer isso e diretoras não é nós temos alguns o próprio Rogério nós temos o Júlio temos o Glauber temos Ana Carolina temos Eleni Neis não é então eu acho muito interessante esse cinema que olha para a estrutura narrativa pensando no espectador como um adulto mas como uma pessoa madura não é não como uma pessoa que precisa de tudo mastigadinho entregue ali para ele se divertir algo que no nosso país no nosso cinema sempre foi muito criticado e muito rechaçado inclusive então é isso agora o Júlio nessa live que eu me referi a você ele fala o tempo todo sobre Eliseu Visconti muito interessante inclusive ele falando que o Eliseu fazia filmes para ele mesmo ficava nessa tecla de fazer filmes para ele mesmo eu achei interessante sabe pensei que não é egoísta não é eu sou mil milhões de pessoas não sou a maioria mas sou muita gente pois é pois é é para essas pessoas que eu faço e não é não faço concessão se eu não gosto acabou tá certíssima tá certíssima é a dor foi grandíssima com a perda de Rogério uma dor gigantesca e eu entrei nela de uma forma especial entrei nela através desse amor criativo né de botar as coisas dele para frente do Luz nas Trevas eu achava um absurdo eu estava acompanhando ele ele já tinha já tinha convidado o Sérgio Mambert para fazer o papel sabe do do Nenê que o Sérgio fez né no filme e então era era muito precioso aquilo sabe era incrível aquelas aquelas as definições dele né inacreditáveis não pode ficar perdido né seria um egoísmo então eu vou dirigir partiu disso e né e aí eu chamei o Ícaro né porque estava muito difícil sair um dinheirinho sabe aí quando ele entrou saiu aí viabilizou-se viabilizou-se ele foi muito legal depois houve um problema com bobagem tipo é porque o filme era meu mesmo né não havia mas eu prometi a ele que meu nome seria o segundo e foi tudo nos contratos certíssimo mas quando nós chegamos em Locarno eles tinham colocado independente do que eu tinha mandado meu nome imenso na frente a revelia né a revelia porque eu estava ligada a todo um trabalho que era referência para eles e ele me processou né fotografou e processou foi chato né mas já acabou tudo isso já passou para a gente concluir na realidade além de reforçar um compromisso que eu tenho enquanto professor e pesquisador que é nunca deixar a memória do cinema brasileiro morrer porque o Brasil é um país que não tem apreço à memória em nenhum âmbito não é e eu acabei caindo no meio do cinema então eu preciso fazer alguma coisa por isso e então eu faço questão de sempre revolver os nomes né dos professores né porque às vezes as pessoas os jovens eles chegam achando que vão inventar ou reinventar a roda quando na realidade existe todos nós somos assim né quando fazemos o ímpeto né é o ímpeto né que é bom por um lado mas por outro é preciso conhecer não é preciso conhecer pra você poder é como escrever poesia né antes de escrever o verso livre e quebrar de forma concreta no branco da página você precisa saber o que é um soneto e como escrevê-lo não é depois você subverte isso nesse sentido e levando-se em conta esse tempo sombrio que a gente está vivendo Helena fala pra gente qual é o próximo projeto da Helena diretora atriz produtora roteirista enfim e como que você vê o que você diria aos jovens que olham pro cinema hoje ontem a gente teve nós estamos gravando no dia 26 de abril no dia 25 de abril ontem nós tivemos o Oscar pros jovens que olham pro Oscar e falam tudo bem né quero trabalhar com o cinema o que você está planejando agora como que você o que você diz a esse pessoal que está chegando agora então eu agora eu estou escrevendo né esse roteiro que é um trabalho que me que me toma uma média de 5, 6 horas por dia tá com com é orientadores interessantíssimos Alexei Jorge Lírio quer dizer pessoas de cinema muito interessantes e que é gostoso trabalhar com eles mas é esse o meu trabalho estou sendo remunerada pra fazer isso né felizmente remunerada pra fazer isso e projetos pra fazer um filme eu tenho independente desses dois roteiros como chama-se A Porta Uma Porta para o Infinito e é um musical bem interessante é mas eu agora não estou pensando nele porque vai me me torturar né como agora pra cinema não tem não né eu não conheço ninguém que esteja fazendo alguma coisa ligada a uma produção de cinema que possa ser desenvolvida ter uma exibição não não conheço ninguém por dois aspectos né primeiro pela situação pandêmica e segundo pela situação da própria instância pública né que a gente vive hoje em dia que faz descaso com a produção então é isso mas eu vou fazer alguma coisa assim estou articulando para outubro novembro é trabalhando com as pessoas que eu costumo trabalhar sabe muito bem é eu tenho certeza que vai ser é é um grande sucesso e uma coisa linda visualmente e poeticamente porque quem conhece é é o trabalho da Helena quem conhece o trabalho do Rogério quem conhece quem se empenha em conhecer essa história do cinema brasileiro sabe do que eu estou falando né quer dizer é um entusiasmo muito grande eu queria te agradecer muito Helena pela sua disponibilidade novamente é queria já pedir aqui desculpa por alguma impropriedade que eu tenha dito mas embora hoje eu trabalhe no meio dos profissionais muitos deles os quais eu cresci assistindo e admirando tem alguns que eu não consigo dissociar o Doni Tieti do Doni crítico então é e você é uma dessas pessoas eu sou muito fã do seu trabalho sempre fui do Rogério enfim do Rogério nem se diga né e queria te agradecer muito pela sua disponibilidade em vir conversar comigo pra esse vídeo do meu canal que ainda está crescendo não é e é sempre muito bom e muito gostoso ter por aqui pessoas importantes que ajudam a gente a crescer da mesma forma que eu procuro manter acesa aí a chama da história do cinema brasileiro com todas as personalidades importantes que fazem parte dela muito obrigado muitíssimo obrigada viu Doni um grande abraço para os nossos amigos para o Sérgio né é muito bom aqui com você e coincidências né Rogério também falava com carinho e admiração pelo Anselmo Duarte o Anselmo né o Anselmo o Anselmo ele eu acho que ele foi o eu costumo dizer que ele foi o professor de todos né no sentido em que ele começou devagarzinho ali abrir a porta do que viria em termos de ruptura né da verdadeira ruptura né reconhecido por alguns renegado por outros mas foi o professor de todos e que bom saber que o Rogério falava dele tem coisas escritas ele gosta ótimo muito obrigado muito obrigada também viva Rogério viva Rogério 75 anos e além né isso e muito amor estamos aqui amando você seguindo 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 né beijos beijo querido e aí Obrigado.